Boa noite, quinta-feira, 22 de dezembro. Hoje vamos conhecer as propostas de mais dois vereadores que começam o próximo ano no Legislativo em Bauru. Natalino da Pousada, reeleito pelo PV e a estreante Yasmin Nascimento, do PSC. E ainda... Ceia de Natal completa. Preço das carnes CAE e bauruense se anima em comprar os produtos típicos dessa época do ano. Um minuto para falar de temas femininos. Esse é o desafio da websérie Delas, feita por alunas do curso de Rádio e TV da Unesp. Apesar da crise, o bauruense deve ter uma ceia de Natal completa. É que os preços das carnes tradicionais dessa época do ano estão mais em conta. A inflação está em queda por causa do consumo dos brasileiros que vinha caindo. Mas é bom correr para não perder as melhores ofertas. Os supermercados estão preparados para o Natal desde o começo da semana, com estoques e horários de funcionamento estendidos. Muita gente já se programou para as compras, mas o esperado é que o movimento aumente entre sexta e sábado. Quem deixa para a última hora, ele tem dois riscos. Ele pode encontrar algum produto com preço até mais acessível e também aquilo que ele deseja, a marca que ele quer, ele não encontrar. Porque com esse consumo, vamos dizer assim, antecipado, o próprio consumidor vai levando e corre-se um risco, porque nós trabalhamos em cima de previsão de compra e venda. Foi para aproveitar essas ofertas que o Natalino e a Josiane encheram o carrinho de compras já nesta quinta-feira. Sempre antecipado para estar no dia tranquilo, né? Então não tem aqueles corre-corre. Aproveita as folgas de trabalho para estar fazendo a compra. 2016 é um bom ano para ter uma típica ceia de Natal. Isso porque o preço das carnes mais consumidas nesse período caiu nos últimos 12 meses. O do Peru, por exemplo, baixou cerca de 12% e o pernil está 4% mais barato. Dá para fazer uma mesa barata e... Do mesmo jeito, você compra outra coisa, né? Mas apesar da queda nos preços, quem quiser economizar ainda mais pode optar por substituições no cardápio. É o que a Darcy vai fazer. Eu queria o Chester. Tem uma menina que está grávida e quer comer Chester, mas estou vendo se tapei ela com esse aqui. Está fazendo uma substituição, então? Não, o Chester inteiro está 50 e pouco. Já paguei 100 e pouco na leitura. No lugar do Chester, vai levar um franguinho? É, vou levar esse frango. Quem for garantir a ceia de Natal até sábado, é bom lembrar de já fazer as compras do almoço de domingo. No dia 25, supermercados não abrem. E no começo da próxima semana, já começam as ofertas de ano novo. Nessa semana agora, do dia 29, 30, 31, entra a cida, entra o espumante, né? Então a parte de bebida já está preparada e vai ter muitas ofertas aí para todos os gostos, vamos dizer assim. Segundo este economista, diferentes motivos contribuíram para a estabilização e até a queda dos preços neste fim de ano. Alguns produtos têm cotação internacional. Comparado ao ano passado, o dólar agora está mais barato. Segundo, tivemos já uma melhoria das condições climáticas. Então o campo passou a ofertar mais produtos e isso também faz com que os preços caem. E tem um terceiro fator, que é o comportamento do consumidor. Ele endividado, sem renda, desempregado, ele saiu do consumo, ele começou a selecionar marcas, ele começou a ser seletivo nas suas compras. De acordo com o IPCA 15, índice que prevê a inflação deste ano, 2016 deve fechar em 6,58%, um número bem menor do que a inflação oficial do ano passado, que foi de quase 11%. Apesar disso, a estimativa é de que as vendas não cresçam significativamente. Tivemos a injeção do 13º salário. Não foi contundente, porque muita gente está desempregada, mas isso ajuda aqueles que estão com emprego. O funcionalismo público é um funcionalismo público que, pelo menos na nossa região, nós não temos nenhuma informação de atrasos de pagamento da Prefeitura, do Estado, da própria União. Isso quer dizer que eles estão com recursos, foram afetados pela inflação, mas tem algum recurso. Então, é natural que agora em dezembro a gente tenha um incremento, não vai ser uma recuperação do ano, nem vai ser para comemorar o melhor Natal dos anos, mas, sem dúvida alguma, há um incremento nas vendas e no movimento do comércio local. E para não comprometer as contas que chegam em janeiro, a dica do economista é se planejar. Você vai ter que honrar cartão de crédito, quem tem automóvel ou moto vai ter o IPVA, quem tem filho em idade escolar vai ter a matrícula escolar, vai começar a mensalidade escolar, enfim. Tem uma série de gastos que, se você não se prevenir, você já entra o ano preocupado, enrolado financeiramente. E aí você vai ter um 2017 só de dor de cabeça. O dinheiro tem que estar adequado, o gasto da gente é o padrão de vida. E para quem quer começar o ano com uma nova formação profissional, a Secretaria do Bem-Estar Social de Bauru está com inscrições abertas para o Programa de Inclusão Produtiva, promovido pelos CRAS, os Centros de Referência em Assistência Social. As informações com a repórter Marisa Sey. O programa tem o objetivo de proporcionar autonomia aos participantes por meio de cursos de capacitação profissional. São cerca de 1.500 vagas disponíveis. Sobre esse assunto, eu converso com a Rosa Otuca, diretora da SEBS. Rosa, quem pode se inscrever ao programa? Olha, as pessoas podem estar se inscrevendo diretamente nos nossos CRAS, distribuídos nos nossos territórios, que nós chamamos aqui no nosso município, que são nove CRAS. podem ser pessoas a partir de 16 anos interessadas em se autocapacitar para que possam estar desenvolvendo profissionalmente depois salgados, doces, possam participar de um curso de eletricista, de manicure, de cabeleireiro, enfim, aquilo que ela gostaria de estar aprendendo para que ela possa colocar em prática depois, para que ela possa ser inserida nesse mundo do trabalho, seja de forma formal ou informal. Até quando vão essas inscrições? Olha, as inscrições já estão em andamento. Nós temos abertas as inscrições agora no mês de dezembro e janeiro. As pessoas interessadas podem estar procurando pelo seu CRAS mais próximo de sua casa ou estar nos contatando pelo 3227-8624 aqui na Secretaria do Bem-Estar Social e estaremos informando para ela e passando todas as informações referentes aos cursos em andamento. A pessoa pode encontrar a lista de cursos onde? Olha, nós disponibilizamos através do release os cursos, os dados, as informações referentes aos cursos que é o da Prefeitura através do www.bauru.sp.gov.br na Secretaria do Bem-Estar Social. Muito obrigada pelas informações, Rosa. Então, só lembrando, quem estiver interessado em fazer a inscrição é só procurar o CRAS mais próximo da residência. Marisa Sei para o Nesp Notícias. O assunto agora é política. Vamos conversar com mais dois vereadores eleitos para a próxima legislatura. E a gente começa com o Natalino da Pousada que foi reeleito pelo PV para o terceiro mandato consecutivo. Natalino, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que fico agradecido pelo convite, Larissa. Quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Unesp. Estamos aqui, abertos nesse papo franco. Vamos começar, então, por um fato bem recente da sua atual legislatura. Nesta semana, houve duas sessões extraordinárias e um projeto de lei do Executivo foi barrado por você como relator, que seria o pedido do prefeito para retirar recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto para fazer o recape da Avenida Nuno de Assis. Alguns colegas, foi comentado nos bastidores que seria uma retaliação sua ao prefeito por não ter contemplado com asfalto todas as ruas do pousado. Eu queria que você explicasse, então, por que esse projeto não foi votado? Você pediu prazo que inviabilizou a votação. Pois bem, sobre essa matéria, o que eu quero ressaltar aqui para todos os telespectadores e diante da sua pergunta, Larissa, você veja bem, um projeto dessa magnitude e usar realmente dinheiro da população que está depositando para uma finalidade. Esse projeto foi criado pelo Executivo no dia 16 de novembro, agora, chegado na Câmara 28 de novembro, e ele passou pela comissão do qual realmente foi nomeado eu como relator. E, como relator, nós precisamos analisar profundamente todas as matérias concernente àquilo que nos compete como legislador e fiscalizador das ações do Executivo. Eu não tinha outro meio a não ser pedir prazo para que eu possa analisar, como eu disse, um projeto de uma magnitude dessa com o tempo. porque vocês vejam que aquilo que foi comentado nessa sessão extraordinária da última terça-feira, as informações que eu solicitei chegou às nove horas da manhã. Do mesmo dia da sessão. Do mesmo dia da sessão, praticamente no horário que a sessão estava começando. Então, dificilmente, eu teria como fazer uma análise mais profunda para poder dar o parecer. porque, e também considerando que parte das informações o Executivo mandou em CD. E analisando a quantidade de páginas, era mais de 100 páginas que a gente tinha que debruçar. Dificilmente ficaria eu livre de dar um posicionamento dentro dessas questões todas, como eu falei, porque para o Fundo de Tratamento de Esboto foi criada uma lei municipal e a gente respeita isso. Eu acho que eu coloco isso que o prefeito deveria ter um pouco mais de sensibilidade de me enviar isso de uma forma assim, goela abaixo. Manda lá. De última hora. De última hora. E a Câmara aprova. E depois a gente fica com essa responsabilidade. Eu não quero, de maneira nenhuma, criar problema tanto para a administração como para a população. Mas eu acho que o que cabe e compete ao nosso legislador e fiscalizador das ações do Executivo foi aquilo que eu tentei passar, pedir prazo. Natalino, você tem uma identificação muito grande com os bairros da Zona Norte, que são a sua base eleitoral. Nesse seu terceiro mandato, eles vão continuar sendo a sua prioridade de defesa na Câmara? Que outras bandeiras você vai tentar defender ao longo do seu mandato, seja propondo ou fiscalizando o governo? Veja, você disse bem, eu estou aí, a vereador, ocupando uma cadeira no Legislativo, vou estar realmente na terceira legislatura. E pra nós, de uma forma direta, sempre o meu agradecimento a todos aqueles que acreditaram realmente na pessoa do Natalino, que agora gostaria de ressaltar aqui, Natalino da Silva, às vezes a população, parte da população que às vezes conhecia e tratava eu como pousada. Agora você vai preferir o Natalino da Silva. Da Silva. Tá certo. Porque na verdade a gente é vereador do município de Bauru. Mas dentro da cultura política brasileira, tem pessoas que acabam ligando, como se eu fosse o vereador especificamente da pousada. E fora disso, uma vez um deputado eleito, ele é deputado do Estado, do qual realmente ele compete ali, legislar e fazer realmente a boa política para evoluir realmente as políticas públicas do Estado. E assim nós vereadores do município de Bauru. Então por isso que eu queria aproveitar essa oportunidade de dizer já a todos os telespectadores que eu tenho certeza que é grande, que está acompanhando aí sempre realmente atento o nosso programa da TV Unesc. Mas é uma política que nós precisamos cada vez mais aprimorar, melhorar. Eu sempre falo dentro da minha modéstia forma de agir, valorizar o recurso que o governo realmente arrecada através dos impostos que a população é que carrega a máquina pública e fiscalizar realmente com mais transparência. Tá certo. O Natalino da Silva, então, obrigada e boa sorte e bom trabalho. Eu que agradeço. Foi um prazer sempre estar à disposição para vocês. E no próximo bloco a gente conversa com uma estreante na Câmara de Bauru, a vereadora eleita Yasmin Nascimento do PSC. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos e a gente conversa agora com a vereadora eleita Yasmin Nascimento do PSC. Ela vai estrear no Legislativo em Bauru a partir do mês que vem. Yasmin, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa, por vocês abrirem esse espaço para me conhecer. A Yasmin é filha do deputado estadual Celso Nascimento e eu queria saber, começar por esse ponto, Yasmin, você acha que o fato de vocês dois estarem ocupando um cargo legislativo pode contribuir com a cidade de que forma? Primeiramente, queria ressaltar aqui que é um fato histórico. Pela primeira vez na cidade, um pai e uma filha com mandato até recebi o diploma de vereadora das mãos dele. Acho que é uma oportunidade da cidade muito honrosa e também produtiva, porque o deputado é quem nos envia as emendas, o dinheiro necessário para os trabalhos serem desenvolvidos. Então, eu falo que eu discutirei a cidade na mesa do café da manhã, do jantar. então, eu creio que essa aliança forte será muito produtiva. Desde já, a gente já faz uma menção que ele já indicou para a nossa cidade 3 milhões e 100 em prol para que todos nós tenhamos um avanço, tenhamos um andamento nas áreas que estão paradas. Durante a sua campanha, você falou que levaria para a Câmara a bandeira da defesa da causa animal. Na sua visão, o que precisa melhorar no município e o que você pode fazer e propor como vereadora? Eu digo que o animal ele não pode votar, mas nós podemos votar por ele. Uma das causas que eu vou defender sim, é o bem-estar da fauna doméstica. Os nossos animais eles precisam de um cuidado, de uma proteção, de um olhar melhor. E eu acredito que na Câmara e juntamente com o deputado também que já enviou aí dentre esses 3 milhões, 400 mil reais para estarmos fazendo alianças com as ONGs, com as ONGs privadas que já realizam um trabalho lindo e incrível em prol dos nossos animais. E nessa área o que falta na cidade de Bauru que você acha que seja possível ser feito? Na área animal. Olha, nós podemos, estava estudando juntamente com o Gazeta com o prefeito que eu apoiei um procedimento até mesmo de castração dos nossos animais que ficam nas ruas muitos deles não tem moradia e acabam se reproduzindo e não tendo o cuidado. Tem esse processo também queremos fazer o SAMU que atenda os animais nos bairros porque muitas pessoas não tem acesso a um veterinário a uma clínica então nós vamos estar focando bastante nisso. E qual será a sua postura em relação ao prefeito eleito como você mesma já citou você e o seu partido o apoiaram desde o início da campanha? Sim, o Gazeta ele apresentou o plano de governo para a gente antes mesmo de fecharmos uma aliança com ele e eu acreditei no plano de governo dele porque ele defende os mesmos ideais que os nossos e a minha postura será que eu o apoiarei no que for bom para a cidade em pró do povo e no que entrar em conflito nós discutiremos para que a gente chegue num acordo em pró da nossa comunidade. Na sua visão quais outros temas são urgentes na cidade sobre os quais você pretende se debruçar seja legislando propondo ou fiscalizando o executivo? Também entrarei junto com as minhas companheiras doutora Thelma e Chiara em defesa da mulher nós só não não vamos precisar da defesa da mulher quando não precisar mais de uma lei Maria da Penha então entraremos aí em defesa apoiando também o projeto do Gazeta junto comigo da casa da mulher o atendimento da mulher a postura da mulher diante da sociedade o reconhecimento da mulher eu creio que a cidade de Bauru está conquistando um espaço maior nas mulheres através da Câmara Municipal e você acredita então que faltam políticas públicas em nível municipal nessa área de atendimento a mulher de atendimento a mulher nós vemos que hoje em cada 10 mulheres 9 estão sendo agredidas nos seus lares e muitas delas ouvimos das próprias não tem coragem de procurar uma ajuda um socorro então e também sobre nós fizemos a campanha do Outubro Rosa sobre a saúde da mulher lutaremos para que a mulher também se cuide não seja só no Outubro Rosa todas juntas contra o câncer de mama mas aí o ano inteiro então eu acredito que conseguiremos juntas nós três na Câmara uma política melhor para a mulher da cidade de Bauru tá certo muito obrigada boa sorte bom trabalho Yasmin obrigada e depois do intervalo você vai conhecer uma série feita para internet por alunos do curso de rádio e tv da Unesp os roteiros discutem em um minuto temas que afligem as jovens nos dias de hoje voltamos num estande só Muita gente já está pegando as estradas por causa do Natal e é bom os motoristas dirigirem com cuidado porque as chuvas devem continuar nos próximos dias as informações são do IPMET e do CPTEC para amanhã a previsão é de mais chuvas a qualquer hora do dia em todas as regiões paulistas por causa da presença de áreas de baixa pressão em Bauru também podemos ter chuvas nesta sexta-feira agora a umidade do ar é de 52% praticamente 90 neste momento hoje a mínima foi de 18 e a máxima ficou em 28 graus amanhã os termômetros devem variar entre 19 e 32 graus a gente mostra agora o trabalho de conclusão de curso de duas alunas do curso de rádio TV da Unesp é uma série pensada para os hábitos de consumo das novas gerações é pela internet com episódios de apenas um minuto de duração e histórias sobre temas que afetam diretamente as mulheres são um ótimo ponto de partida para refletir sobre o comportamento do jovem de hoje quatro personagens que passam por situações complicadas mas que podem acontecer com qualquer menina esse é o tema da websérie delas criada como trabalho de conclusão de curso pela Mayara e pela Ana Clara duas estudantes de rádio e TV da Unesp a ideia é levantar a discussão sobre assuntos controversos mas com uma linguagem leve voltada para o público adolescente a gente discute a gente discute relacionamento abusivo o revenge porn que é tipo pornografia de vingança quando uma pessoa espalha algumas fotos íntimas da outra para se vingar assim e estupro e slut shaming que é você julgar uma mulher pela roupa que ela está usando pela forma que ela se comporta a gente acredita que esses temas são muito pouco assim eles acontecem muito a todo momento principalmente na vida dos adolescentes e eles são pouco discutidos eles são tidos como coisas normais o dia a dia das personagens é inspirado na rotina de adolescentes comuns e teve uma razão especial para que esse público fosse escolhido são temas assim muito íntimos querendo ou não para quem passa por isso e às vezes a escola a família não consegue chegar nos adolescentes de uma forma tão assim direta sabe às vezes não fala a língua deles às vezes ah não quero contar para minha mãe então a gente achou uma boa mostrar não assim fazer um dogma de ah você tem que fazer isso mas assim mostrar o que é discutir falar que não está certo que não é normal sabe os episódios da série são publicados no instagram por isso cada vídeo tem apenas um minuto esse foi um dos desafios das produtoras fazer um roteiro para um minuto é muito difícil porque no audiovisual a gente usa uma página de roteiro um minuto então a gente tinha que fazer uma página de roteiro para um episódio inteiro então isso foi acho que a primeira dificuldade e eu acho que outra dificuldade que a gente teve era como conciliar quatro temas porque eram quatro atrizes quatro núcleos então era muita gente para a gente conciliar para a gente conseguir marcar gravações então isso foi um pouquinho complicado também mas a gente superou conseguiu superar tudo isso a Mariana foi uma das atrizes convidadas ela interpreta a Laura que vive um relacionamento abusivo e precisa do apoio das amigas para enxergar a própria situação e tentar sair dela foi uma experiência muito boa foi um desafio para mim que eu ficava com muito medo ainda mais que era um minuto eu falava meu Deus como que a gente vai conseguir fazer algo em um minuto mas aí depois que eu vi pronto foi uma como posso falar foi uma surpresa porque ficou muito bom o resultado foi muito bom temas relacionados ao empoderamento das mulheres já faziam parte dos estudos da Mariana ela diz que papéis como os da Laura são um convite à reflexão eu fiz um trabalho sobre assassinatos por ciúmes e fazer essa série foi uma coisa uma continuidade do meu trabalho que eu já vinha há um tempinho procurando estudando o meu objetivo é fazer as pessoas refletirem através da arte a produção durou um ano e meio desde a ideia inicial até as últimas edições experiência que a Ana Clara vai levar para os próximos anos a gente já trabalha com isso na faculdade com certeza já é um a mais para quando a gente entrar no mercado de trabalho porque hoje quando você entra no mercado de trabalho você precisa saber o que está o que está em alta e a internet com certeza daqui para frente vai ser o meio mais utilizado para as estudantes o esforço valeu a pena no começo da faculdade se alguém me falasse eu não ia acreditar que eu fiz esse trabalho mas eu acho que assim a gente sempre quis fazer a gente sempre procura fazer na faculdade alguma coisa que não só seja bonita ou seja para a pessoa se divertir mas que passe uma mensagem que faça as pessoas pensarem então eu acredito que foi total o nosso objetivo alcançado discutindo os temas com as meninas sai do carro na moral eu não mereço uma namorada assim você pode acompanhar a websérie pelo instagram ou pelo facebook são 30 episódios de cada um dos 4 temas todos já estão publicados o Nesp Notícias fica por aqui a gente se vê amanhã às 6h30 da noite ao vivo tchau 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 Tchau